Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês um recebido muito legal que chegou aqui em casa e vamos ver! Então o que chegou aqui foi a caixinha da Avib essa foi a primeira caixinha do ano e já veio assim sensacional porque a Thriller é um dos meus gêneros favoritos mas eu já estou dando spoiler antes de abrir a caixa então vamos abrir a caixa o que temos aqui veio um caderninho, leio o diário e descubro o segredo leio o diário e descubro o segredo que é um caderninho de anotações com linhas pautado as pessoas receberam de diversas cores e eu recebi o pretinho básico tá bom, qualquer um pra mim estava bom veio aqui um folder explicando melhor sobre o livro vou ler uma parte aqui pra vocês que a editora executiva Renata da Record falou que eles ficaram por muito tempo falando sobre esse livro e comentando mensagem de WhatsApp então ela não quis falar nada não dá nem tipo de spoiler pra não estragar nossa experiência eu adoro isso, gente eu não gosto de ler sinopse na maioria das vezes pra não estragar a experiência aí veio um quadrinho aqui, uma telinha que tá escrita aqui, observe a tela, descubra o segredo então deve ter a ver com a história do livro não sabemos ainda, não sei de nada veio um marcador que eu já guardei e veio um livro em si que é A Paciente Silenciosa essa é a prova antecipada, não tem orelhas que eu já coloquei um ai, tô bem procurando achei já coloquei ali pra mim marcar os quotes e parece um livro muito bom porque em todos os grupos que eu tô no Instagram eu tô vendo só as pessoas só falam bem desse livro as pessoas estão alucinadas com essa leitura e elas começam a ler e não conseguem parar estão devorando e é isso que elas comentam eu fujo de qualquer coisa que fala da história e eu só olho a opinião da pessoa se ela gostou ou não eu olho assim, sabe, rapidinho porque eu não quero saber nada, nada, nada da história eu deduzo que seja um paciente não sei de onde se de um hospício, se de um hospital não sei de nada não quero saber mas vai ser uma das minhas próximas leituras e depois eu venho contar pra vocês se vocês quiserem resenha vocês comentem aqui embaixo e quero saber se vocês gostaram da Vibi aproveita pra deixar um like aí no vídeo aproveita pra se inscrever se você não for inscrito e se você gosta que eu venha mostrar esses recebidos que vem com um kit comenta aí embaixo também que eu posso fazer mais deixa bastante curtidas pra mim fazer mais tchau